Elcio girando ai Elcio foram para a ilha do meio, pelo menos um A gente vai aqui agora Ele tá lá na ilha, tu não viu? E aí 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 A gente tem que ir para a ilha, vamos já para ele Vamos já para ele Vamos já E aí Eita, está lá pessoal, do outro tamanho. Ok, do outro lado, 64, dois gás, um deles foi 64 amarelo, está abaixo. Esse aí está muito baixinho, e a outra lá em cima, está a vir agora, tenho umas armas de merda, temos de só lá à frente e atrás, meu. É que eles vão ter que ir para cá, agora. Ui, quase matou. Epa, epa. Um está down, está aqui outro até mim, com dois down, faltou só um. Está aqui atrás. Ele está quase morto. Vou legal dar. Está aí, está quase morto, atrás está securado. Morreu? Morreu. Oi, veio me tirar. Ai, ai, ai. Só falta a minha equipa, não é? Já. Já. 3x3, eu tenho aqui um coisa. Os gás continuam no mesmo sítio onde a gente as deixou. Não, eles já estão aqui, acho que é. Bem. Já, eles já estão aqui. Está um em cima. Aqui, isso. Ai, quase matou. Não está morto? Não está morto. O gás da coisa está morto. Menos um. Está bem morto. Lá pessoal. Morreis Bruno? Morreis. No, estamos com vantagem pessoal. Está bem, está bem. Está bem. Está ganhando o que a ser. Vai ter um gás atrás de mim. 2. Estamos com vantagem. 3x1 pessoal. Vamos ganhar isto. Vem aqui o gás. Está aqui o gás. Ébora. Ele se rodeu. Vamos. Em estão morri. Vem cá. Vem cá. Que hora está. あ, não é, cara. Um game 35.